Eumar Ferreira, divulgações, se atortou cantinhos Cigana dos olhos negros, pele morena, lindo bronzeado Eu não quero ser só seu amigo, por você estou apaixonado Cigana eu não desisto, de ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar, os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim, na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Cigana, você pode ler a minha mão, é muito fácil adivinhar, os desejos do meu coração Cigana eu não desisto, de ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar, os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim, na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Filmar Ferreira, divulgações, o povo em segundo cantinhos Com Deus ela veio ao mundo Com Deus ela me deu a vida Agradeço a cada segundo A Deus minha mãe querida Sei que tenho seu imenso amor Sei que sou seu eterno menino E por todo canto que eu vou Não esqueço do seu carinho Amor de mãe, amor de mãe É tão bonito Amor de mãe, amor de mãe É infinito É maravilhoso esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente até hoje ensina Que o amor de mãe dura o tempo inteiro E é iluminado pelas mãos divinas É maravilhoso esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente até hoje ensina Que o amor de mãe dura o tempo inteiro E é iluminado pelas mãos divinas Amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe É tão bonito Amor de mãe, amor de mãe É infinito Amor de mãe, amor de mãe Amor de mãe, amor de mãe É infinito Amor de mãe, amor de mãe Fihuma, amor de mãe Amor de mãe, amor de mãe Sei que tenho seu imenso amor, sei que sou seu eterno menino E por todo canto que eu vou, não esqueço do seu carinho Amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe É tão bonito, amor de mãe, amor de mãe É infinito, amor de mãe, amor de mãe É tão bonito, amor de mãe, amor de mãe É infinito, amor de mãe O amor de mãe Apesar da distância, valeu a pena eu te procurar Saí da Bahia, viajei três dias pra em São Paulo chegar Eu vim de busão pra não pagar avião, mas mesmo assim não reclamo Tudo que eu sempre quis, da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Tudo que eu sempre quis, da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo É um bar perreca Divulgações E por favor venha embora com cantinhos Apesar da distância, valeu a pena eu te procurar Te procurar Saí da Bahia, viajei três dias pra em São Paulo chegar Eu vim de busão pra não pagar avião, mas mesmo assim não reclamo Tudo que eu sempre quis, da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Tudo que eu sempre quis, da vida é ser feliz Ao lado de quem eu amo Eu vim de buscar Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Eu vim de buscar E por favor venha embora comigo São Paulo é longe E essa distância vai acabar comigo Nossa Senhora Aparecida Minha vida Sempre cuidou de mim Com muita alegria Oh Virgem Santa Virgem Santa Prosto meu dia Sempre cuidou de mim Oh E da minha família Vem aqui agradecer Vem aqui agradecer A Mãe do Senhor A Mãe do Senhor A Mãe do Senhor Ela me fez entender O que é o amor E nas curvas do caminho Ela sempre está Ela sempre está A Mãe do Senhor 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 Nesses versos que surgiram Muitas lágrimas caíram E não me canso de agradecer A Mãe do Senhor Está decidido Quem sabe assim vai ser melhor Eu estou saindo Da sua vida, veja só Dentro do meu peito Um coração descontrolado Mas não tem outro jeito O que fazer se fiz tudo errado Ou é chocar meu pranto em um canto Por aí Quem sabe um violão, uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar Recomeçar É uma chance pra entender Que temos que saber perder Para poder ganhar Ou é chocar meu pranto em um canto Por aí Quem sabe um violão, uma canção pra distrair Vou procurar Recomeçar 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 É uma chance pra entender E temos que saber perder Para poder ganhar A lua cheia de paixão Nesta noite linda Nesta noite linda de verão Veja a falta que ela me faz Hoje Hoje está fazendo um mês Que ela se foi de vez E nunca mais E nunca mais A lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Não suporto mais Ano? O lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Você é a estrela que ilumina Meu céu Você está cada vez mais linda Meu doce mel Seus olhos brilham como um diamante É uma flor Queria ver você a tal instante Pra te chamar de amor Se eu ver alguém tocar seu corpo Dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem Vem, te lhe dizer Que você nasceu pra mim Eu pra você Vem, vem Vem, fica perto de mim Não deixe eu sofrer tanto assim Olha Vem, fica perto de mim Eu não mereço sofrer tanto assim Meu amor Se eu ver alguém tocar seu corpo Dói meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem Eu ainda não tive coragem De lhe dizer Que você nasceu pra mim Eu pra você Vem, vem Vem, fica perto de mim Vem, vem Não deixe eu sofrer tanto assim Vem, vem Vem, fica perto de mim Vem, vem Vem, vem Não deixe eu sofrer tanto assim Tanto assim Só te liguei Pra te falar como estou Pra te falar desse amor Quero ouvir sua voz Só te liguei Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída De falar sobre nós Quando você partiu Quando você partiu Chorei Doeu demais Não me acostumei Sozinho Não me acostumei Você bem sabe Te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem Vem me dar o seu amor Vem, vem Vem, vem Vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Só te liguei Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída E falar sobre nós Quando você partiu Quando você partiu Chorei Doeu demais Não me acostumei Sozinho Não me acostumei Você bem sabe Te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem Vem, vem Vem me dar o seu amor Vem, vem Vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Oh, 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 oh Eu continuo te amando Vem me dar o seu amor Vem, vem Vem, vem Vem me dar o seu amor Vem, vem me dar o seu perdão Vem, vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Eu continuo te amando Eu continuo te amando Vem, vem me dar o seu perdão Por muito tempo Por muito tempo você foi meu banha-pão Passei a vida agarrado em seu volante Cortando a estrada Enfrentando a escuridão Mas dirigindo sempre com muito cuidado Preocupado com a carga de trucão Dormindo pouco Dormindo pouco e trabalhando noite e dia Para pagar em dia sua prestação Mas como tudo acontece nesta vida Veio uma bala perdida E me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Enferrujado nada funciona mais Caminhão velho Caminhão velho Eu sinto falta da estrada e de você Hoje doente Nada mais posso fazer Talvez a gente não viaje nunca mais Mas como tudo acontece nesta vida Veio uma bala perdida E me fez assim ficar Meu caminhão devagar foi se gastando E sem conserto fui deixando E ele parou de rodar Caminhão velho Abandonado na tristeza continua Estacionado na calçada de uma rua Enferrujado nada funciona mais Caminhão velho Eu sinto falta da estrada e de você Hoje doente Nada mais posso fazer Talvez a gente não viaje nunca mais Todo homem faz seu jogo Quando quer uma mulher Mulher tem os seus mistérios Joga o seu charme Chega onde ela quer Mulher chora de saudade Chora de tristeza e dor Chora de tristeza e dor Homem finge ser durão Acha que é bobagem Chora por amor Mas chora escondido Mas chora escondido pra ela não ver E conta pro amigo o que vai fazer Se acaso o seu amor Lhe deu fora Mas vai encontro pela onde estiver Declara seu amor pra essa mulher E no final da história faz o que ela quer Não é vergonha Não é vergonha chorar Por uma mulher quando existe amor Chore pra valer não importa onde for Se ela merece o seu pranto Chore Não é vergonha Não é vergonha contar Com seus amigos que está apaixonado Que por esse amor se sente dominado Não tem que ser durão Se der vontade Chore Mas chora escondido pra ela não ver E conta pro amigo o que vai fazer Se acaso o seu amor Lhe deu fora Mas vai encontro pela onde estiver Declara seu amor pra essa mulher E no final da história faz o que ela quer Não é vergonha chorar Por uma mulher quando existe amor Chore pra valer não importa onde for Se ela merece o seu pranto Chore Não é vergonha contar Com seus amigos que está apaixonado Que por esse amor se sente dominado Não tem que ser durão Se der vontade Chore Não tem que ser durão Se der vontade Com seus amigos que está apaixonado Não tem que ser durão 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 Gosto do seu lindo rosto Seu beijo que me deixa louco Gosto sim Um honro Tu sabes meu bem que eu te amo Não vai embora meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Meu bem se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando Que gosta de mim Anjo meu Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor O seu amor Me fez gostar do mundo Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Anjo meu Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Não desista de tudo Meu amor não vai Não desista de tudo Amor no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir da minha família e morar em Só Cantim Despedir da minha família e morar em Só Cantim Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhora dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei, mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta da minha família em Só Cantim Agora eu tô de volta da minha família em Só Cantim Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões, volta pra morrer, ó Coloca a cela no meu cavalo, vira o meu gibão de couro Com a botina invocada pra correr uma boiada De volta para casa, percorrendo o meu caminho Com meu gibão de couro, tudo cheio de espinho No outro dia eu acordo com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo pra morrer, solta de meu vinho Quando amanhece o dia, a lenda tava lotada O grito da mulherada era tudo que eu ouvia Chama na bota, gente, ó Na vaquejada tem que ver mulher pra gente dançar Tem dourinha e rujinha, morena pra namorar Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado No meio da multidão gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai quebrando até o chão O mexe, 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 mexe o rabetão O mexe, mexe, vai descendo até o chão Eu não sei o porquê, se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa na lapada de swing Que bom hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Bom Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando eu estou com você Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando eu estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Sextou, sextou O liderado, o outro topou Sextou Vou cair no piseiro Parria, fazer zoeira Gasta todo o meu dinheiro Wesley Rocha A vinheta é show É show, papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagas, filho O moral do Piauí E fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Está interligado Na porta da boate Está cheio de novinha Pra curtir nanais E fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolé Ligar meu paredão Está interligado Na porta da boate Está cheio de novinha Pra curtir nanais Passou da meia-noite Só que pouco Galera da boate Todo mundo louco É só o do que Fim de nação É só o do que Aria